Ele chegou para dominar todos os vídeos que fazem a família dançar. Seja bem-vindo ao canal Paramusical. DJ Tom Máximo, o showman da saudade. Aí foi o suficiente para inventar que eu sofri feito maluco por você e na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não quis ir atender a melhor sensação que eu já senti. Meu amigo Spike! Isso aqui com a gente, um abraço aqui do Tom Máximo! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Um abraço aí a blogueira Dani Meredes! Tá aqui com a gente, um abraço pra você! Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente E aí, Aloysio de Peza! Contar comigo pro que der vié Eu e você de um top escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Um abraço aí Ana Maria lá do Peter Lanche também, esse aqui do Carabao Um abraço DJ Agatha também Um abraço aqui do Tom Eu te amo tanto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom E aí, Garriga! Queria ser seu motorista Da galera do Rock, isso aqui com a gente Um abraço a ele e sua esposa Já curtido o Carabao Um abraço pra você, garoto Ingressos escotados Seu nome não tá na lista E aí? Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Pergunta se ela tem Tem? Você de namorado, moça Cadê, filha? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas E aí, meu parceiro Roger Do Nascendo Aina Bora, Baluíto, Japonesinho É todo mundo aqui Cristiano do Curiô Um abraço, Jendaína Cadê seu namorado, moça? Cadê seu garçom? Aí na mesa do Roger Urgente! É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Meu parceiro adendo detruta na área Você tem namorado, moça Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Calabaú De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho Meu amigo Helio da CL tá aqui com a gente Com retorno garantido Ela não é rapariga O que que ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de amor Meu amigo Felipe Palmeira E o Matheus Ferreira está aqui com a gente Que você vai me entender Ela não é rapariga Eu pego os olhos Tiro a roupa Mais uma pro amigo Só sua boca Tem o mel Que me calma Meu desejo Meu amigo Adendo A Jotar em mim e a primeira dama Tá aqui com a gente Um abraço Alô, Mega Família Cadê a Mega? E a amiga Taita aqui com a gente também O abraço do Tom Máximo E o amigo Drogue, lá do Barreiro E a dona Erika Uorenha, 4K e o Bruno da CB E aí, Bacapã? E aí, Bacapã? Império do Rote! Gilberto de Castanel O líder Spike aí da internet O presidente da cúpula Surreal 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 Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Um abraço aí, Renata Nunca me dizia não Meu amigo careca Taxista e a loura Da Vila Fátima Eu perdi a chance De ser Feliz Meu amigo Bill Fazendão Alimentos E a Jaqueline Moraes Eu falei que é pra mexer com o teu coração Onde eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais em mim Bloqueia a mortadela Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz É ser melhor assim Um abraço Dan Silva Do Joguíde Diretamente de São Miguel Master Pé-se E o Sheik, o Rabírio Sandrilha E a Elie Pé-se Está aqui com a gente Se encontra alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Será que ele faz o melhor? Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A esfolha certa Já que você diz Que o meu amor E o Leão Leonardo de Navegantes Pra me fazer feliz Já que você me tomara Pra Jússi Já faço o que você me fez Que a sua indiferença Também já fez E pra Zalha Melha Gacês Que a sua vida Vai me deixar em paz Não me procure mais Espera Não é o que você Está pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Já ia te contar Já ia te contar Agora não chora E amigo Júlio Do comercial Júlio E a sua esposa Diana E o Maciel Alô Rodrigo Silva Modelo da marca Duque Golden Eu tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu fiz Lábio no celular Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou E aí Bicho Marquise Almeida Muita paixão Meu parceiro Aláu Acontece Está aqui com a gente Aí ele falou Tom Máximo Toca Tito do meu coração Por favor Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Carabao Porque estou bem Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Guardou Aláu Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar E eu sempre Alô Pirândia Pirândia da Fuga Meu amigo Alain Sedutor E a Thaísa Cadê o Sedutor? Não importa quem errou Já chorei demais Já brigou Não ter você Leia a Deus Leia a Deus Essa paixão Falei que eu ia machucar um pouquinho Nesse coração, né? Então deixa eu puxar as antigas Não sinto mesmo Não sinto mesmo Meu amigo Tuira Boy Lula da Hotwire O psicopata E se o seu cheiro O seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou E aí Sajiga Por a olho E aí Peixão? Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Canal no YouTube DJ Máximo Máximo Onde está você Que já me esqueceu Carabao E eu não consigo tirar você do pensamento O considerado dá valor na sequência Essa paixão E esse CD ele vai ouvir As suas viagens Sem ter você nesta vida E aí Lani Rodrigues Junto com o Magno Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Meu amigo Juninho Os fantasminha tá na área Cadê a Duduzca Juninho? Urmas que eu tente esquecer É você que eu desejo É você que eu desejo Alô, Duduzca! É que no fim da festa Você aparece Nas férias Ela teve que assinar um ponto Um abraço Vamos esquecer Vamos esquecer É a Danga Juju? Todo mundo vê E aí, meu amor! Depois de um longo beijo É você que eu desejo Júlio Fera E a primeira-dama Suelen Carabal Carabal Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Quinta-feira O Carabal tá na exclusiva Sexta-feira Aniversário do Arruando e Couto Carabal, crocodilo E o Robson Sábado Carabal Sábado Carabal Está no aniversário Do Irineu de Assis Na Viajou Domingo Casota Felipe Palmeiras E o Mateus Ferreira Está aqui com a gente Carabal Carabal E o baile Meu amor Vem se mantendo Apesar das estações Tanto tempo Se fazendo Um lado triste Das paixões Minha amiga Agostinho E do Biri E o pelo do ouro Sou autônomo Mas ficou No meu amor Minha amiga O Arlen O Bigo Felipe Um abraço Que me faz perder o sono Que me faz Deitar com a dor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Porém nesta primavera Quero renascer com flores E o amigo Lucas da RB1 E a primeira dama Que depois Espera Encher os jardins De cores E então vou compensar Quanto tempo Assim tristônio Por de novo Vou amar Vou tentar De novo Um sonho Por de novo Vou amar Vou tentar De novo Um sonho Viva Viva Espera Em vão Alguém Que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia Um abraço E o pai A Larissa Correia E a tia Tristeza Que de noite Me acompanha Ariadna Sozinha na cama Nesse quarto Tão vazio Para tu ira Pensamento Lindo os momentos Direto das pedrilhas Para as saguinas Sussurra seu nome E a galera do Bar Conveniência Prêmio Alô Marquinhos E a Mar Maísa Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Pergunta se ela tem ciúme de você Ou você tem ciúme dela Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Alô Robson Mecânico A gente amava jovem E a primeira damba Tá aqui com a gente E dançava E aí E aí E aí E aí A saia cada vez mais minha A família tava com saudade Mordadeira E numa festa de ar O Rômulo Maioranda também Eu te deu Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Meu amigo Marcelo O nome da emoção E saquei o grande Marcelinho da Rota do Sol Marcando presença do Master Mix Aqui Aqui você está sempre em primeiro lugar De que vale tudo isso Se você não me amar E a delegada Elisete Cardoso Aqui do Carabao Vai Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede E o AD A Glaciela Marquem a primeira dança Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repio E o amigo Juan Vitinho E o Mike e o Cris Pra me agarrar Tudo sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Toda vida Um momento Adriano E o Adriano de Bacapá Lá o Ciro Mototaxi Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes A Juju tem ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doido Gel da âncora Sem jeito E o HD do GDP Se você fica com ela Dá uma respirada a ele, né, Marta? Chorando Sozinha Se você fica com ela E aí, Cleiton Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Cadê o garoto, hein? Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Ainda nem pegou uma roça, né, Marta? Deixa o âmbito do alô tocar assim pra você! Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Pois as tumbanás Estragam o prazer Tom, 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 tom Nosso amor é lindo É grande O encanto Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se faz E o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Essa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir o mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Canal no Youtube Aquele jeito que a família gosta Pra fazer seus encantos Não me alimenta Não sabe que já Como estou Agora estou sofrendo DJ Roberto DJ Maico Sucesso E é pra você Lembrando dos momentos que não voltam mais Carabao Carabao Chegando ao Fuxico Onde te encontrei E aí, olha lá o que acontece Agora em minha vida tudo é capaz No clima do Fuxico Eu me apaixonei Atenção garçom Eu queria pedir garçom aqui Próximo ao nosso palco Do lado direito Do lado esquerdo Tem muita gente que quer beber E quer gastar ainda o que sobrou Do pé na areia Eita, vossa 10 E pensa que é melhor você Nossa amiga Fátima Oficial da Marinha A mãe aí do Júlio da Lidave O Chico do Faram Vão te encontrar Foi lá Que eu te amei O Chico Nosso amor está no ar Alô Pâmela do Cruz Música Não deixe seu impulso se precipitar Aqui é ao vivo, Anderson Melo Palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Meu amigo Danilo Souza e a Brenda Reis Sabrina Santos Eita, Mito! É igual o garoto do tal vídeo Mais um som Mais um som Vai! Desde quando vi você chegar E aí, bebê? Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Meu amigo Roberto Santos E a primeira dama Claudine Direto de Maracanã É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedrinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balçom Tocando fundo forte no meu coração E aí, Leandro? Rui! Rui Cabanha! Ainda tem Jota no Tauá! Toca pra mim, valsom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim, valsom Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde for E amigo GG Pescado Mariscos O melhor que tá tendo em coração Sei que um dia a gente Alô, GG, é uma ela, hein? Um abraço! Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Vem ao... E aí, Spike! E aí, Spike! E aí, Spike! E aí, Spike! Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você E o HD da GDP Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor Vou ter você Pegou uma fronteira, né amor? Eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino, eu te quero Vou virar o mundo mais, amor Vou ter você Vai, Tô! Cadê a garota chorando? Cadê a garota chorando aí, ó? Vai! Você pensou que ficava assim Com vontade de mim Tudo bem Faxista é tão superficial Acha que é louvão Um alheio Tom, 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 tom Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Alô, Marquinho! Não tem que me escutar Eu vou te ensinar por quê Garotas choram mais Quando o sonho se desfaz Você não quer por isso não quer mais Já, já, um voado lá na casa da RELP Você não sabe o mal que lhe faz Digital pra ir Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota chorando Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Pachecou Pachecou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nascente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Não, não vou Do Carabao Welcome This is the best DJ Tom Máximo E eu Me apaixonei Eu sei E agora não Vou pra trás Meu parceiro drone Lá do barrer O teu jeito de ser Esse tem moral do Carabao, meu irmão Esse eu de ver Vamos lá, mortadelos Pode entrar? Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei, amor Que você me Fez sentir E aí, considerado da Hotwiler! Mas eu não vou Desistir Canal no YouTube DJ Tom Máximo Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar E aí, Gilmedinho Da Cúpula Ele que comanda as salidas Quero te conquistar Conquistar Diretor Tom Máximo Você não sabe o que eu vivi E aí, meu parceiro Henrique? E aí, meu parceiro Henrique? Quando você me deixou pra trás E a primeira dama Com saudades eu sofri Na esperança de você voltar Para a orelha Por favor Venha me encontrar Não suporto mais Meu amor Sem você Tá onde, filha? Fala! Tô aqui no Carabaú Te esperando sempre Tô te esperando aqui no Carabaú Querendo te ver E a Pâmela Do Brunzi Da Chibuzes? O Máximo e o Silvinho DJ Moisés Tocam pra gente Nunca mais vou te deixar Partir É fruto A Pâmela A Pâmela A Pâmela Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Eu nunca imaginei que ia sofrer assim Meu parceiro, a laú acontece O nosso Lorde das Aparegagens E hoje fazendo uma visita aqui em cima do nosso Carabao Uma honra ter uma grande celebridade Como essa ao lado dos nossos amigos Now you would never ask me why My heart is so disguised Bruno da CB e o drone do Barreiro Larry Doido E tudo nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Lá vem a sequência de 2006 e 2007 pra vocês Olha nós precisamos começar E aí Adem A festa não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história o mesmo A festa difícil de acreditar Seus peixes já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Deixa eu mandar essa aqui pro considerado Máximo Máximo Ai quem dera que isso fosse verdade Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti Sei que posso te encontrar a qualquer hora Só não sei como é que eu posso reagir Se recebeu a mensagem que mandei pro celular Vai com a conveniência Primeira Marquinhos do Presença Uma organização Marquinhos Maraíza E aqui nessa festa se quiser me encontrar No momento estou curtindo com a galera GBA Pois me fazem sorrir junto com o super top Pois é só uma guia de fogo e a GBA Pra me fazer te esquecer Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor só ilusão Foram todas em vão Mas não vou chorar Hoje quero esquecer esta dor A solidão foi o que me restou De um amor que vivemos juntos Sem o teu amor A saudade vai no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sim, sim, sim Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor Quero carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo, não vejo problema Te faço um pedido, me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção, ao invés de prazer Me pegue no colo, diga que sou sua Anda de mãos dadas, caminhar na rua Vem! Vem! Não faz isso comigo Obrego, meu bem, por favor faz isso não Eu preciso de carinho e atenção Quem se lembra dessa aí, Tom? Vai! Vem por ti, eu sou que eu vou cantar a N5 Vem por ti, eu sou que eu vou cantar a N5 Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo, me matando de desejo Você é empresário, hein? O selinho pode me enxergar Me dá um selinho Na minha boca Não pensa que vai dar na mão Hoje ela quer Fica me filmando Desse jeito Posso te hipnotizar Hoje ela trouxe 10 mil? Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, wise Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, wise Eyes, 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 eyes Eyes, 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 eyes Elas gostam mais de as, ou caos, ou isso que elas caem Bora mexer com o coração, vai! E aí você encontrou o seu amor em Salinas? Encontrei o amor, mas sozinho estou Só não posso O orico da CL diretamente do Rio Porque o destino mudou nossa felicidade Vem, DJ Tom O que eu faço, amor, com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está? E o nosso amor? O nosso amor foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz Marcelo Aguiar Sempre amor O nosso amor foi mais que um sonho Aí, Mega! Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, pra sempre amor Canal no YouTube DJ Tom Massimo Com o simples olhar Eu me apaixonei Na hora de mexer no coração Amor aconteceu Amor aconteceu Entre você e eu Vinte e oito festa Aliás, vinte e nove Minha luz Minha luz envolveu O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia E amigo Laércio Eu sonhei A Bicel E a Bia E o Paulo Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Saguina Seu alaô Não é Saguina, né? Ó Por você Sempre te amarei Deixa eu mexer Deixa eu só fazer essa sequência aqui Pra mexer no coração Aquelas pessoas que viveu muito essa época aqui, ó Se você tá ao lado do seu amor Pede pra ela escutar agora Vai! Escuta, meu amor Entenda de uma vez Cristiano do Curió E decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou Para bicho, Marquê! Quem será? Me diga quem será É um pixel Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem é esse rapaz aí? Me diga quem será Não conhece? Ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Tenho uma história Pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste E aí, Magno! Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixei E o amigo Rodrigo Amaral Disse de puta de pedra E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra menina que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes De te conhecer Me perdoe esse tempo todo Sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Nos meus forões Nos pensamentos meus Até que um dia Dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus É o Carabal É o Carabal Ou não Ou sim Vai! Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Ou não Ou sim Mas o carro dele não chega lá Espero que você confie em mim Sem você não se estiver Mas não tem jeito que você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor E tá desde Salva Terra Não, de Sori Você é tudo que eu sonhei Pra mim, amor Me diz como vou viver Se me deixar 4 e 20 Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão Você vai Meu amigo pelo do ouro Um abraço Meu amigo Fabrício Marques de Salinas Sete 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 vezes esse ano Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Chegou a hora da gente beijar na boca Lembra De tudo que vivemos Das tardes Olha, tem sopa aí da cozinha, tá, Cacá? Da mágica no ar Aqui, Soba E espritinho Dá pra trazer uma sopa pra cá, não? Eu tô numa ressaca hoje De carne De meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Meu amigo Roberto Santos e a primeira dama Claudiane Sei que ficou no seu quarto PEDAÇOS do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho E aí, Mandelão, um abraço! Estou passando só pra te dizer que é tarde demais Marcela Guiá e Pelo Dorote Chachão e Ale, família Capivara Vou caminhando nas ruas pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Como é que tá o teu casamento? Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso que tu trai, né? Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai E a galera de Capitão Poço Desde ontem do Carabao Me pergunta o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa pro fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Eu quero Quero ter você O tempo E o piranha, meu irmão Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Aqui Pra recordar Eu conto as horas que faltam Pro dia que vem Não quero mais dividir esse amor É, ele vai mandar uma carta É doido Do jeito que eu tô numa ressaca Como é que eu vou ler essa carta dele? Bora tentar, né? Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Meu amigo Fernando, segurança Pra meu peito Um abraço, Rose Esperar Neisílio Neisílio te ama Quero te amar Simplesmente poder te abraçar Felicidades aí A família Biruta Quero Alô, Vitor Aí do rancho Bora fazer Olha o nome desse DJ DJ Gulite Gulite Heitor Mas é o nome Registro É Gulite Já pensou Na sala de aula Atenção Gulite Presente Para ver Meu amigo Jota Os DJs de Depp House Para rir, meu filho No fundo do espelho E a nossa delegada Elisete Um abraço E toda a galera No Greg Cerveja Para a galera Põe cerveja Para gelar Toda a galera Do Biruta Um abraço Para vocês Aqui do Tom Felipe Palmeiras Palmeirácio E o Garriga No fundo do espelho Onde você se vê Alô, DJ Gulite Gulite Seus olhos ver Gulite Não vão jamais apagar DJ Gulite Aquela esperança Que ela tem no olhar Vai, Thay Solte a menina Que ainda existe em você Alô, Magno Da IBS História Corria pra vida E recomece a vida E roupa logo A sua história é tão bela A equipe Os para nunca O bom Jesus O Alex E a Eveli E a Sabrina O Ron E a Rose Tamo junto Até que hora Vai ir a festa Até sete David e o Bruno Da França Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Vivir no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado Ficou do outro lado da porta Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Na vida todo mundo erra Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Eu e você Dê uma chance Passageiro Passageiro O corpo todo estremecer Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho E ative o sininho Canal Paramusical Inscreva-se E ative as notificações Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Coutijuba É pra onde eu vou Com Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Coutijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Bedson Este é o DJ Cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe Que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Descobrindo segredos escondidos Porque as imundizas fascinantes O canto dos pássaros É meu encanto Nas águas calmas De Coutijuba Uma ilha de cantos E magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Coutijuba Nas águas calmas de Coutijuba Uma ilha de cantos Me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O teu sorriso Me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo Fica comigo amor Vamos muito descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento adorado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Nesse momento adorado É especial eu e você É algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração DJ Josué No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário DJ Josué Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Vou para o Youtube, curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Junho, fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Junho, fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi A brisa só pra suave, em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encantos e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refúgio de alegria Em Cotijuba É meu refugio de alegria em Cotijuba É meu refugio de alegria em Cotijuba É meu refugio de alegria É meu refugio de alegria DJ Josué Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba é meu refugio de alegria em Cotijuba Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti Não consigo viver sem ti Volta pra mim Vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim Vamos recomeçar, com você ao meu lado eu quero estar Menina volte logo, sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos e agora sem você estou triste aqui Menina volte logo, sinto vazio sem você Simone, onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você? Procure por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração sinto sua falta Simone Onde está você? Procure por toda parte, não consigo te ver No vazio do meu coração sinto sua falta Simone Onde está você? Procure por lá em ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procure por lá em ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Quero você todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Quero você todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Júnior